Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com GTA V para fazer mods galera E o mod de hoje é um mod muito, muito interessante que é o mod de missões de bombeiro E eu vou meio que fazer uma série aqui desses mods que tem mod de missão de bombeiro, tem mod de missão de policial Tem diversos mods e eu quero fazer alguns vídeos para mostrar para vocês Esse é o mod de missão de bombeiro, você é um bombeiro e vai salvar as pessoas, vai apagar incêndios e tal, eu acho muito interessante E para começar essa brincadeira a gente tem que fazer o seguinte, apertar o F7, vamos lá apertar o F7 Bom galera, a gente botou aqui, eu dei respawn nesse lugar e apareci como um bombeiro, tá certo? E está bugado, eu não vou conseguir sair do meu lugar, agora eu acho que desbugou, desbugou E agora o seu bombeiro está ali, firefight mod e tal, call out status available Então quer dizer o que? Quer dizer que em algum momento eu vou receber uma ligação que vai me chamar Mas tem um jeito da gente forçar essa ligação, que é só a gente apertar aqui, cadê? O Y Bom, pela minha parada, ah não, não é o Y não, é o F10, desculpa F10, olha lá, alarme automático, uma casa, está pegando fogo e tal Unit Assignment Engine 32 Já entrei aqui no meu, na minha situação E vamos lá resolver esse problema Ahn... Deixa eu ver aqui, o Y faz o que? Ah, o Y indica onde é que é, o que aconteceu e a gente vai lá tentar resolver Ó, liguei aqui minha sirene, boladão Tem como ativar o velocímetro também, se eu apertar o F8 Ih, rapaz, não Fiz errado Ih, rapaz, é porque o F8 está em outro... Ih, cacete Tem outro mod no F8, está cheio de mod aqui Bom, então não esquece Ah, mas apareceu ali, ó Eu ando ali embaixo, meu velocímetro do carro, contando a velocidade, legal E aí eu tenho que chegar lá, provavelmente, antes das pessoas morrerem, né? Calma aí, deixa eu chamar de novo, porque eu acho que eu dei uma bugada ali Se eu posso, é, é, cancelar a chamada, botar N, é, bom Vamos forçar a chamada então, F10 Ah, tá legal, legal Tá bom, então aí a gente bota isso aqui e bota o... Y Vamos lá então, acho que agora vai Vamos seguir esse caminho e ver o que vai acontecer quando a gente chegar lá E tem um inventário também que eu posso apertar? Bom, não sei, eu apertei o E aqui e falava que era no inventário, não apareceu nada não Bom, vamos então chegar... E tem dois modos de você ser bombeiro Pode ser bombeiro dependente ou chefe Eu não sei o que é a diferença, mas vamos observar isso aqui quando eu chegar lá Ó, tô me aproximando Já dá pra meio que ver ali no mapa onde é que é E eu posso escolher também qual é o lugar do mapa que eu vou Tem um em Sandy Shores e outro aqui em Paleto Bay Eu escolhi vindo de Paleto Bay 43 miles per hour Mas eu tô embrasado aqui, eu tô indo pro acostamento boladão, pô, eu sou... Sou bombeiro, ó, ó, ó Ah, é na Vila dos Altruístas Calma aí, galera, calma aí, calma aí Tá pegando fogo aí, cara, que maneiro, cara, tudo pegando fogo Eita Cadê o... Cadê o meu... Cadê o meu... Poxa, eu não tô conseguindo mexer no meu... No meu inventário Eu preciso do meu... Eu preciso do meu chutor de incêndio, meu Deus Calma aí, aqui voltou... O negócio Pô, eu tô... Eu não sei por que bugou o meu inventário Eu não tô conseguindo ativar de jeito nenhum Não sei bem por que Ah, tem aqui o Caps Lock Ah Eu posso ativar o negócio aqui Eu... Aqui falava que o E ativava o... Né, o item, mas não ativa Então, calma aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar outro mod aqui Eu vou botar aqui, é... O Eapon Cadê? Aí, peguei todas as armas Todas as armas inclui o chutor de incêndio Até onde eu sei, né? Ih, rapaz Não vi o chutor de incêndio aqui, não Deixa eu ver aqui E aqui embaixo É, não... Não vi o chutor de incêndio, não Então, eu vou pegar o meu caminhão E vou limpar lá com a base da... Viral fugindo e tal Calma aí, galera Calma aí Calma aí, meu Deus Os caras tão se matando, cara Que loucura Vamos olhar Vamos limpar tudo Vamos salvar essa galera Eu acho que foi, né? Fazer alguma coisa pegando fogo aqui? Não, meu trabalho aqui está feito Bom, vamos resetar então Esse... Esse mod Não, voltou Calma aí, calma aí Que está pegando fogo ali ainda Que isso? Voltou a pegar fogo? Mas, meu Deus Voltou a pegar muito fogo agora Caramba, por que ele está pegando tanto fogo? Meu Deus Caramba, o chão está... Lava isso aqui, mas não é possível Bom, galera Voltei aqui com a minha aranha Vamos ativar de novo o mod, tá? F7, ele está lá Firefighter e Batalhão Chief Vamos botar o Batalhão Chief dessa vez Ó, Batalhão Chief Eu posso escolher para ele tober 100 de shorts Vamos dar para 100 de shorts dessa vez Tá? Então aqui, ó O chefe do batalhão Ele é diferenciado Ele não vai com o carro Do... Está bugado, está bugado, está bugado Pô, meu filho Sai daí, cara Sai daí, que loucura Está um pouco bugado Ah, pronto Desbugou E agora eu sou o chefe do batalhão Eu tenho arma Ó, não está com o meu coisa Deixa eu apertar o E Para ver se aparece o inventário dessa vez Não, não apareceu também Eu não estou entendendo bem o que é isso, não O... O... O tab O capsular que a gente mexe aqui Tá certo? E, bom Vamos entrar aqui, então No carro E vamos apertar O F10 É para começar E aí a gente aperta O Y Para ativar a chamada Tá? Olha lá Extinguish the fire Deixa eu ver se... Deixa eu sair daqui Para ver se... Olha lá Agora apareceu a missão Ah, aqui Apareceu uma carabina Não quero carabina não, cara Queria... Ah, meu... Bom Vamos ver então Se aparece o E Seria o inventário Não quis... Não estava querendo aparecer não Bom, vamos então Chegar lá Vai que aparece lá Quando eu chego lá Eu não sei Essas são as missões de bombeiro Interessante Assim Esse negócio de extintor Dizendo que está me incomodando Porque era para ter E não tem E eu não sei Por que Né Isso é um erro Do criador do mod Deveria colocar já O extintor na mão E eu apertando Apertando aqui os botões Que ele mandou E realmente não está Aparecendo nada Vamos então chegar Onde ele quer Talvez Quando eu chegar lá perto Apareça Apareça O extintor Mas não sei Estou duvidando muito Aqui falou que eu tinha Que apertar o E Para apertar o Aparecer Item novo O Menu e tal E não apareceu Não sei Vamos lá Como é nem era esse carro aqui Eu acho que eu nunca tinha Pilotado esse carro aqui não Eu não entendo Qual é a diferença do chefe Para o bombeiro normal Realmente Mas está aí Vamos lá Apagar o fogo Pera aqui Que está pegando fogo Por que que ele Mandou botar Me deu minha carabira Eu não sei Deixa eu ativar Aperta o castlock aqui Vai evacuar a área Meu Deus Para que que tu pegou a arma Rapaz Não vai pegar a arma não E Vou botar o castlock Também Ou dois Request Sei lá o que Onde é que está pegando fogo Será que do outro lado Aqui é o Está ligado né Aqui é a área do É a pet shop né Bom Tudo bem Tudo bem que está chovendo Ah é aqui dentro Aqui dentro Legal Apagar o fogo Tá E cadê meu extintor Cadê a porra do extintor Que não tem extintor E agora Como é que eu apago isso aqui Me diz Bom Eu estou pegando fogo aqui Deixa eu ver se dentro do carro Esse carro aqui Não tem Não tem Não tem Não é que nem o caminhão de bombeiro Não tem Negócio É ué Não sei por que Isso aqui Eta Eu ativei aqui o mod menu Que eu quero dar o extintor De centro pra ele Que eu tenho aqui o mod menu Tá ligado Vamos ver isso aqui Bom galera Eu botei a arma pra tirar hidrante de água Tá vendo Vamos ver se isso aqui vai resolver Nossa Foi só jogar hidrante de água Que apagou tudo E aí ó Parou Resolvi a situação Isso que é bombeiro eficiente E aí a gente pode ativar de novo Deixa eu apertar aqui de novo F10 Ó F10 Já ativou de novo Y O botão batalhou Tem que apertar o Y Pra ativar a chamada Não quis ir Não sei por que É Bom F10 Y Não tá querendo ir de jeito nenhum Vou botar o N aqui O N que seria cancelar a chamada E não funcionou É Galera Tá meio bugado isso aqui Apesar de ser uma ideia boa Né Eu acho que ele deveria dar mais recompensas pra quem faz isso Eu vou ver se existem uns updates pra deixar isso aqui melhor E vou testar Mas é bem interessante o fato da gente ficar na estação Ter os veículos diferenciados pra usar Usar o modelo dele Poderia já ter um instrutor de incêndio Poderia poder chamar reforços e tal Coisa que nesse mod que eu coloquei não tem Mas vamos ver se as coisas melhoram com o passar dos tempos Galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Diz no seu vídeo favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu